Bom, para começar os debates, a gente vai ter a fala do Danilo Doneda, que é bacharão em Direito pela UFPR, comestrado e doutorado em Direito Civil pela UERJ. Atualmente, ele é consultor do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI. Ele também é membro do Conselho Consultivo sobre Privacidade do Projeto Global Pulse, da Organização das Nações Unidas e do Conselho Consultivo do Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana. Posteriormente, a gente vai ter a fala do Alexandre Pacheco, que é professor e pesquisador da FGV Direito de São Paulo, onde coordena o Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação, o GEP. Doutorando em Política Científica e Tecnológica na Unicamp, ele também é mestre em Direito e Desenvolvimento e bacharel em Direito pela FGV Direito de São Paulo. Ele é membro da Câmara de Segurança e Direito da Internet do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI. Para finalizar os debates, a gente vai ter a Flávia Lefebvre, que é conselheira da PROTESH, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, membro do Conselho Consultivo da Anatel, representando o consumidor, membro do Conselho Consultivo Diretor do Ilumina, Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético de São Paulo, e membro da Diretoria de Infraestrutura em Telecomunicações da Fiesp. Ela também é mestre em Processo Civil pela PUC de São Paulo. Bom, sem... E membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Sem mais delongas, eu queria agradecer a participação de vocês nesse painel e já gostaria de abrir um tempo de fala para o... Obrigado, Lucas. Boa tarde, muito prazer estar aqui atendendo o convite do Lucas, do Pedro, do Magelo, do Iris. E o tema que foi concedido falar, ele engloba alguns temas, alguns assuntos que se entrapõem em mais de uma legislação, projetos de legislação. Fala-se aqui de direito dos usuários, consentimento, transferência internacional de dados. Os dois últimos temas, consentimento... Bom, o último tema, transferência internacional de dados, é um tema típico de proteção de dados. É um tema sobre o qual, inclusive, não existe algo que no Brasil pode ser chamado de direito posto, nada a nível de lei, ou menos a nível regulamentar, que aborde o tema transferência internacional de dados, pelo menos, sobre a ótica da proteção de dados pessoais. Já em relação ao consentimento, a figura muda um pouco. Muito embora o consentimento seja um tema de proteção de dados, ele já foi, fatamente, abordado pelo marco civil da internet. E quando se fala em direitos dos usuários, imagina se fala em direitos dos usuários da internet, e os direitos dos usuários da internet são, inclusive, um principal assunto do artigo 7º do marco civil, onde estão os direitos dos usuários da internet no Brasil. E, frise-se, que a maioria dos direitos elencados do artigo 7º do marco civil, são referentes à privacidade e proteção de dados. Muitos deles interagem, dialogam com temas que estão nos projetos de lei, sobre privacidade e proteção de dados, atualmente em consideração na Câmara e no Senado Federal. E, justamente por isso, por ter identificado o tema da proteção de dados, como tema principal que liga todas essas três esferas, eu queria começar por apresentar a matéria de proteção de dados, como que ela se apresenta, evolutivamente, na dogmática, como ela foi construída no nosso processo legislativo, e quais são os temas principais que estão sendo debatidos nos projetos de lei que tratam de proteção de dados, porque sabe-se que não existe uma lei de proteção de dados em vigor hoje no Brasil. Primeiro, as leis de proteção de dados são as formas pelas quais, hoje em dia, a proteção da privacidade, principalmente no ambiente online, se concretiza, se efetiva de uma forma mais visível, mais, vamos dizer assim, compreensiva. No sentido de que a proteção da privacidade, que é uma... Não temos direito à privacidade, já é tradicional no nosso... Na nossa dogmática jurídica, porém, a proteção da privacidade não é uma estrutura jurídica que se adequa com facilidade à sociedade da informação. Proteger a privacidade pressupõe considerar o que é a privacidade. A privacidade é um direito da personalidade, mas é também um sentimento subjetivo, cujo grau de incerteza quanto a seus eventuais limites, quanto a fronteiras entre privacidade e publicidade, são muito tênus, variam de pessoa para outra, são objeto de discussão incessante em várias esferas. Já a proteção de dados apresenta-se, hoje em dia, com uma matéria, com uma disciplina, com um grau de concretude um pouco mais forte. É mais fácil trabalhar, em termos concretos, em termos de proteção de dados, porque o objeto da proteção, na matéria de proteção de dados, é o dado pessoal. É o dado pessoal no sentido de que regras de proteção de dados, basicamente, são regras que vão definir o que pode ser feito, o que não pode ser feito com determinado dado pessoal. São regras que podem indicar ao operador do sistema informatizado que tais dados devem ser guardados com cuidado, somente pessoas autorizadas em um certo nível podem ter acesso a eles. Outros dados podem ser tornados públicos, outros podem ter outro tipo de restrição. Mas, enfim, são regras objetivas sobre dados, podem ser compreendidas e executadas, até mesmo por máquinas, sem que as máquinas tenham que pensar onde está a privacidade. Seria o que estou ferindo os sentimentos da personalidade daquela pessoa. Nesse sentido, as regras de proteção de dados são uma espécie de metamorfoseamento das regras antigas de privacidade, só que é uma metamorfose que, de certa forma, expandiu os valores e o conteúdo jurídico que a proteção de dados acaba encampando. No sentido que, ao se proteger hoje em dia dados pessoais, muitas vezes se protege muito mais do que somente a privacidade. Ao se proteger dados pessoais, hoje em dia, ainda mais numa época, numa sociedade na qual nós tantas vezes nos apresentamos em sociedade, perante outras pessoas, perante empresas, perante o governo, nós não nos apresentamos pessoalmente, mas somos, de certa forma, representados pelos nossos próprios dados pessoais. Cuidar que esses dados pessoais sejam corretos, que eles não sejam excessivos, que eles não revelem demais sobre coisas que nós não queremos, não podemos revelar. Cuidar disso não é só proteger a privacidade, é proteger a própria liberdade, porque no sentido de que mais pessoas sabem mais sobre a gente, essas pessoas que sabem mais, vão ter mais poder sobre a gente, e essa equação de poder, que muda um pouco com a sociedade na informação, implica em que é necessário deixar que a pessoa tenha mais direitos sobre o controle do que é feito com suas próprias informações. É, muito resumidamente, esse é o arco evolutivo que nos levou, hoje em dia, a necessidade de proteger dados pessoais como uma atualização dos antigos preceitos de controle da privacidade. E, nesse sentido, a ideia do segredo, a ideia do isolamento, a ideia de manter sigilosos nossos dados, acaba cedendo lugar à ideia do controle sobre nossos próprios dados. Por quê? Exercer o controle sobre nossos próprios dados, quer dizer também torná-los públicos, na medida em que isso nos interessa, na medida em que isso pode ser útil, pode ser relevante para a gente, e depois tirar os dados de circulação, fazer com que eles sejam utilizados para tal finalidade, outras não. Isso tudo é controlar os dados. Então, proteger os dados, é tomar cuidado para que os dados sigam aqueles comandos, aquelas intenções, aquelas expectativas do seu próprio titular e não de outras pessoas. Nesse sentido, a proteção de dados é, na verdade, talvez paradoxalmente, mas só falsamente, paradoxalmente, paradoxalmente, é um instrumento também de publicidade. É uma forma pela qual a pessoa dosa, ela regula a exposição da sua personalidade no mundo exterior. Por isso, até digo, não vejo nenhum contraponto, nenhuma... não são antitéticas as ideias de que as pessoas cada vez mais se expõem, como alguns falam. Nós não estamos num apocalipse da privacidade, nem nada parecido. Estamos apenas num momento em que as pessoas sabem que, em algumas instâncias, é necessário se expor, mas o que interessa é que elas mantenham o controle sobre essa exposição, se expõem quando for o interesse delas, e possam retratar, possam dar passos atrás, quando isso também for relevante. Às vezes as ideias, a pessoa se abre muito a sua própria vida quando está estudando e depois procura retirar alguns dados de circulação quando vai procurar emprego. São movimentos naturais e que devem também ser reconhecidos pela aula jurídica, quando for necessário, para o próprio desenvolvimento da personalidade. Mas aqui, vou adentrando, vou adentrando mais. Eu falava que, essa ideia de controlar a informação, tem a ver com o fato de que, o poder hoje em dia, se exerce muitas vezes, em torno da informação que se tem sobre cada um de nós. E, abrir mão de direitos sobre o controle dos nossos dados, é perder no jogo da simetria informacional. Isso é, deixar mais poder na mão daqueles que têm os dados. Hoje em dia, existem 110 países no mundo que têm leis gerais de proteção de dados. Lembrando que leis de proteção de dados são leis gerais que procuram dar direitos para os cidadãos de controlar o uso dos seus dados, seja perante o setor público, seja perante o setor privado. E os países que pintaram de azul, nesse quadro, nesse mapa, são países que têm essas leis, pintados em vermelho, são países que estão estudando, estão em alguma fase de implementação ou de análise dessas leis, e os outros não têm nenhuma coisa, nem outra. Como funciona a proteção de dados no Brasil? Não há uma lei geral, mas, obviamente, há várias regras que podem ser utilizadas, podem ser levadas em conta, quando há uma questão referente ao uso de dados pessoais e direitos do cidadão em relação a eles. A Constituição Federal, vocês sabem todos, protege a vida privada e intimidade, que são direitos que estão na raiz dessa Constituição Jurídica da proteção de dados. A Constituição também instaura a ação de habeas data, que foi posteriormente regulada pela lei de habeas data, em 1997. A ação de habeas data permite que um cidadão tenha acesso e possa retificar seus dados pessoais em qualquer banco de dados, público ou privado também. O Código de Defesa do Consumidor, além de proporcionar ao consumidor direitos sobre seus dados, em quaisquer circunstâncias, também é bem específico, no sentido de regular os bancos de dados e proteção a crédito, os chamados cadastros negativos, no artigo 43. E, além disso, fora essa particularidade do artigo 43, o Código de Defesa do Consumidor, por ser principiológico e facilmente adaptável a novas circunstâncias, e também pelo fato de que muitos dos problemas relacionados à proteção de dados são também problemas do consumo, o Código de Defesa do Consumidor é, tradicionalmente, aquela legislação que mais frequentemente é utilizada e, muitas vezes, com bons resultados em problemas relacionados à proteção de dados. Tanto que, muitas vezes, se aplica, forçando um pouquinho, até questões que não são somente situações de consumo. Numa perspectiva mais moderna de proteção de dados mesmo, temos a Lei de Acesso à Informação, que, apesar de, aparentemente, tratar do que alguém pode dizer, mas isso é o contrário, é o acesso à informação. Por que ela trata de proteção de dados? Porque, como no Brasil se legislou sobre acesso à informação antes ou sem que se tivesse uma legislação sobre proteção de dados, o legislador, naquela oportunidade, foi obrigado também a criar um microestatuto de proteção de dados dentro da Lei de Acesso à Informação. E ali criou o artigo 31. Aliás, a Lei de Acesso à Informação, além de ter esse microsistema de proteção de dados, ela é a legislação que define, no Brasil, o que é dado pessoal. A Lei de Acesso à Informação diz que o dado pessoal é toda a informação sobre pessoa identificada ou identificável, que, aliás, é uma definição genérica presente na grande maioria das leis de proteção de dados. E, no seu artigo 31, estabelece algumas regras protetivas, algumas exceções, casos em que o Estado não deve fornecer dados pessoais para terceiros, que é o padrão, e algumas exceções, quando há um interesse público relevante. A Lei do Cadastro Positivo, do mesmo ano, estabelece um sistema com várias regras de proteção de dados, porém, dentro de um universo específico, dentro de um setor específico, que é o de histórico de crédito. Informações sobre adiplemento de obrigações financeiras. É uma lei muito interessante, muito bem idealizada, mas somente válida para um pequeno universo de casos. E, finalmente, o Marco Civil e o Internet, como já comentei no artigo 7, e em outros artigos, é bastante, digamos assim, detalhado sobre proteção de dados, muito embora não seja uma lei geral de proteção de dados. Hoje em dia, tramitam no Congresso Nacional, três projetos de lei, sendo que dois deles foram recentemente apensados, o projeto, portanto, dois. O projeto de lei 330, do Senado, atualmente, sob a relatoria do senador Aloysio Lunes, e os projetos de lei 4060, de 2002, da Câmara, e o projeto de iniciativa da Câmara, e o projeto de lei de iniciativa do Executivo Federal, o projeto PL 5276, que foi enviado esse ano pelo governo federal à Câmara. Os dois, aliás, hoje mesmo, foi nomeada, foi instituída uma comissão especial temporária para análise desses dois projetos, para verificar qual vai ser, a partir daí, o posicionamento que o Brasil vai vir a tomar sobre isso. Eu não tenho muito tempo, então, vou passar direto para o que interessa. Qual que é o conteúdo desses projetos? Bom, primeiro, vamos me deter no anteprojeto de lei 5276, iniciativa do Executivo, já fazendo menção que, para 95% de tudo que eu falar, o que vale para o projeto de lei do Executivo, também vale para o projeto de lei do Senado. São projetos parecidos, muito embora do Executivo seja um pouco mais detalhado, sofisticado, em alguns pontos, eles são projetos compatíveis, e, no geral, são intercambiáveis, pelo menos nos seus pontos essenciais. O projeto de lei de iniciativa do Executivo, é o resultado de dois processos de consulta pública, que foram analisados, inclusive, com a ajuda da UFMG, que contribuiu em uma parceria com o NICBR, no trabalho de inteligência analítica. Isso é a partir de várias contribuições que foram feitas, foram gerados alguns resultados, que foram considerados na propositura do PL, que agora está no Congresso Nacional. O que que... Quais são alguns pontos básicos no anteprojeto? Primeiro, isso se aplica do projeto de lei. Desculpe. Ele se aplica tanto no setor privado, quanto no setor público. Isso é uma lei geral. Ela não é específica para um setor. Isso é muito importante, porque, se você trata de proteção de dados, do cidadão, o cidadão tem que estar tranquilo, que os seus dados vão poder ser protegidos, seja em qual instância eles estiverem sendo tratados. Se o projeto não se aplica a um setor, no setor forte, sei lá, a setor financeiro, o setor seguros, o setor público, como até muitas vozes têm se manifestado ultimamente. Ele deixa de ser uma lei geral de proteção de dados, deixa de fazer sentido sistematicamente até, porque o cidadão vai ter diferentes níveis de proteção em diversas instâncias. E também colocaria em tese o Brasil numa situação sui gênese em relação àqueles 110 países que possuem leis de proteção de dados, mas que são gerais. É claro, há algumas exceções no anteprojeto, mas são exceções justificadas e comuns, pelo menos na tradição internacional, em relação à proteção de dados. Isso é, a lei não se aplica para tratamentos exclusivamente pessoais, pessoas que têm dados na sua caderneta de endereços, por exemplo, não estão sujeitas à lei. Para finalidades jornalísticas, artísticas, literárias, acadêmicas, também não por questões de liberdade de informação, de expressão, e também para evitar que a lei seja utilizada por uma finalidade para a qual ela não foi talhada, que é a de regular a comunicação pública. E também para finalidades relacionadas a segurança nacional, segurança pública, sendo que o projeto de lei, mais que recomenda, indica que essas áreas têm que ter seus estatutos próprios, respeitar os princípios presentes na lei. A lei parte, o projeto de lei, parte de algumas definições para estabelecer seu campo de atuação. O dado pessoal segue aquela definição que já está na LAI, na Lei de Acesso à Informação. É qualquer dado sobre pessoa identificada ou identificável, incluindo identificadores eletrônicos, sempre que esses se forem referentes a uma pessoa identificada ou identificável. Os dados anônimos, que são tratados aqui como anonimizados, são a princípio, estão a princípio fora do âmbito de atuação da lei, porque dados anônimos não são pessoais por definição, são dados que não se referem a uma pessoa identificada ou identificável, portanto anônimos. A questão, o problema que fez com que os dados anonimizados, apesar de estarem fora do escopo da lei, serem uma preocupação do projeto de lei, é o fato de que hoje em dia, é possível, dizem os estudiosos, cada vez mais real, cada vez mais provável, que mesmo a partir de dados anonimizados, seja possível, através de procedimento de cruzamento de dados, métodos estatísticos, matemáticos, fazer com que aqueles dados sejam reassociados a uma pessoa. Isso é, bases de dados estatísticas podem, em determinadas circunstâncias, ser re-identificadas, isso é, passar, voltar a ser dados pessoais. Nesse sentido, foi uma preocupação do projeto de lei, especificar que dados anonimizados, muito embora, a princípio, não sejam objeto da lei, serão considerados dados pessoais, se o processo de anonimização, ao qual foram consignados, for fraco, for falho, pudesse ser revertido, com esforços razoáveis. Ou, quando eles foram utilizados, os dados anonimizados, ou anônimos, para identificar, não para identificar, mas para se referir a uma pessoa, para formar um perfil de comportamento. Por exemplo, fulano, não é identificado, tanto que eu falei fulano, mas as características, os atributos de fulano são esses, 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 tem um perfil de comportamento de uma pessoa, mas eu digo, eu não preciso usar a lei de dados pessoais, eu não estou sujeito a ela, porque aquele dado é anônimo. A proposta diz que aquele dado, se ele se refere a uma pessoa, ainda que o nome dela não seja conhecido, ela tem que ser tratada como um dado pessoal, porque aquela informação, se ela identificar alguém em particular, ela vai influenciar diretamente a vida daquela pessoa, e é justamente esse o objetivo da lei, fazer com que as pessoas tenham controle sobre informações pessoais, que possam influenciar na sua vida. Ambos os projetos estão alicerçados, em torno de alguns princípios que são comuns a ambos. Os princípios da finalidade, talvez o mais comum o meu tempo tenha encerrado, não cheguei nem na metade, vou pedir dois minutinhos. O princípio da finalidade, pelo qual o dado pessoal vai ser tratado, só pode ser tratado para os fins que justificaram sua coleta, foram comunicados ao titular dos dados. Os dados têm que ser adequados a essas finalidades, não podem ser excessivos. Os dados têm que ser necessários para que se atinja uma finalidade legítima. o titular tem que ter direito de acesso, acesso livre e incondicionado aos seus dados, onde quer que estejam. Os dados têm que ser, têm que ter qualidade, têm que ser corretos, atualizados, sempre que necessário. Transparência, os bancos de dados têm que ter existência pública, conhecida, até para que o sujeito possa exercer esses direitos em relação a eles. Os dados têm que ser mantidos em segurança, com padrões de segurança física, segurança lógica também. Esses últimos dois princípios estão presentes só no projeto executivo, isso é o princípio da prevenção, pelo qual sistemas de tratamento de dados têm que ser projetados, concebidos, já imaginando a implementação de todos esses princípios, evitando que a lei tenha que ser utilizada, quando recursos técnicos ou design podem ser utilizados antes. E, por fim, o princípio da não discriminação, os dados pessoais não podem ser utilizados para discriminar. Aqui, o tema do consentimento, é o legitimação, quando se pode tratar dados pessoais? O Alexandre vai falar muito consentimento, vai falar muito mal, como eu sempre sei, e com muita razão, com muita propriedade, eu quase me convenço quando o Alexandre fala. Porque o consentimento, se é o primeiro elemento que legitima o tratamento de dados, ele é um elemento também que, apesar de ser tremendamente importante, porque o consentimento, a emissão de vontade, é para todo mundo que tem um background, tem formação de direito civil ou privado, a autorização, vontade humana, é aquilo que faz com que o direito privado seja diferente de qualquer outro ramo do direito. É aquele momento onde a vontade humana se sobrepõe à própria lei. Sobrepõe, não, a palavra está errada, mas, enfim, eu me animei um pouco. Mas ela faz o papel de criar norma a partir somente da própria vontade, a balizar pelo direito. Isso é tudo muito lindo, muito importante, porém, no mundo em que nós temos, nós somos obrigados muitas vezes a proferir nosso consentimento 10, 20, 30 vezes por dia, há muitos problemas em dar tanta importância para um ato que é quase reflexo, quase repetitivo e deve ser considerado em outras perspectivas também, isso é, que as situações nas quais o consentimento pode ser contextualizado, pode ser transladado, mas sempre tendo em vista que o que deve imperar é que o resultado final espelhe a vontade real e informada da pessoa. Eu não vou entrar em detalhes, mesmo que o meu tempo já acabou, só queria comentar duas coisas em relação ao consentimento. Há, no marco civil na internet e nos projetos de lei que tramitam são dados pessoais, algumas diferenças em relação à concepção do consentimento. E essas diferenças são, pergunto a palavra, um pouco bizarras, porque o consentimento presente no marco civil na internet, ele é mais rigoroso, mais estrito, mais formal e mais forte em termos de requisitos do que aqueles que estão em qualquer um dos dois projetos. O marco civil exige o consentimento expresso, enquanto o anteprojeto do executivo exige, e outro, exige o consentimento inequívoco, livre e informado. sem a necessidade de que ele seja expresso. O que pode levar, eventualmente, numa situação de aprovação do projeto de lei de proteção de dados, a uma situação na qual na internet, onde a frequência com a qual o consentimento é concedido, acabe tendo um parâmetro mais rigoroso do que situações fora da internet, onde essas oportunidades são mais raras, muitas vezes, um pouco mais ritualísticas, um pouco mais até propícias a que o consentimento refletido e informado seja dado. Então, pode haver um certo trânsito legislativo quanto a isso. E outro ponto que eu queria tratar, aqui passando por tudo, são os direitos. Por quê? No título da palestra tem direitos, eu não queria acabar a palestra sem falar disso. Quais são os direitos que o projeto de lei estabelece que são, não do usuário, mas do titular de dados. O titular de dados tem direito de acesso livre, restrito e gratuito aos próprios dados, de retificação quando eles estiverem incorretos, não forem verdadeiros, cancelamento, sempre que ele não for obrigado a tolerar que os seus dados sejam tratados, porque em algumas circunstâncias, a lei pode obrigar que eles continuem a ser tratados. De oposição, quando, mesmo diante de algum imperativo legal ou regulamentar, o sujeito tiver um legítimo motivo para se opor ao tratamento de dados, ele pode exercer esse direito. Quando há dúvidas sobre a quem assiste o direito em uma situação de uma requisição qualquer do titular e não houver certeza a quem dá razão, ele pode pedir o direito de bloqueio ou suspensão, isso é, até que seja decidido o mérito, os dados não são usados e, por fim, um direito que está somente no projeto executivo, o direito de associação, isso é. O sujeito também pode pedir que os dados pessoais sejam anonimizados, isso é, que os dados continuem armazenados, sei lá, no histórico clínico do hospital para facilitar a pesquisa médica hospitalar, mas ele não quer que o nome dele continue relacionado àquele dado, é um direito que assiste a ele. Então, passo a palavra para o próximo e seriam esses pontos principais que eu queria tratar. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O sentido da minha fala é um sentido complementar, já que o Danilo antecipou que eu iria criticar e bater muito forte em consentimento, coisa que eu faço com alguma frequência, mas eu faço por algumas razões que eu quero ilustrar e eu quero ilustrar em relação a problemas que eu vou trazer e pautar esses problemas a partir de alguns exemplos concretos para dar dimensão, vamos dizer assim, do que eu acho que é efetivamente uma questão que a gente tem hoje do ponto de vista de pensar o consentimento. consentimento, sim, como elemento fundamental hoje para a gente pensar a autonomia privada e pensar, por exemplo, a autodeterminação informativa que é um, vamos dizer assim, talvez o pilar de discussões relacionadas à proteção de dados, mas uma das coisas que eu acho que vale a pena pensar aqui como estrutura da minha fala do ponto de vista de complementar o panorama que o Danilo fez logo no início desse nosso painel é pensar que hoje tanto proteção de dados mas em especial privacidade tem uma ferramenta central que é uma ferramenta que é conhecida na literatura como modelo e aí é uma tradução livre minha modelo de notificação de um lado e consentimento do outro para a gente pensar como é que coleta e tratamento de dados vão poder ser realizados e aí vão poder ser realizados tanto do ponto de vista interno do serviço ao qual você está acessando e aí eu vou me restringir aos meus exemplos aqui a internet mas a gente sabe como o Danilo pautou que a proteção na verdade se estende a outros tipos de serviço também mas uma questão central aqui é nesse modelo de notificação e consentimento existem dois aspectos centrais relacionados a essas duas atividades que é importante a gente pensar qual que é a raiz dela em primeiro lugar por que notificação faz parte o que é essa notificação nesse modelo a ideia central é que coleta e tratamento de dados não podem se dar em segredo quando o dado é de titularidade de uma pessoa natural é simples assim e consentimento fundamentalmente é a ideia de que você precisa ter algum grau de gerência sobre o seu dado em especial você precisa autorizar atividades de coleta e tratamento e qual que é o aspecto central disso quando a gente pensa consentimento e aí começa um pouco a minha crítica a respeito do consentimento de um lado a gente tem uma tendência que dá para observar em especial no que tange a notificação que as atividades e o fluxo de dados tem adquirido tamanha complexidade que hoje é muito muito difícil você ter a dimensão completa de o seu dado foi coletado no momento 1 qual o percurso que ele teve e quais foram todos os agentes que tiveram acesso a aquele dado e aí uma colocação minha em perspectiva por mais que o texto legal e aí eu acho que é de forma absolutamente positiva vem exigir isso a construção desse sistema pós aprovação de uma lei geral de proteção de dados não vai ser uma implementação absolutamente fácil porque essa complexificação vem ganhando tons cada vez mais difíceis da gente compreender mas num segundo momento e aí vem a minha crítica relacionada ao consentimento eu acredito que há uma expectativa absolutamente realística em relação ao consentimento como essa autorização para usar algumas expressões que estão presentes em diversas legislações informada e efetivamente demonstrativa efetivamente reveladora de uma manifestação de uma tomada de decisão complexa do usuário e aí colocando usuário a gente poderia usar outras terminologias como consumidor em determinados contextos que tanto faz por que eu digo que ela é irrealística? por um primeiro momento e aí eu vou me valer de algumas pesquisas realizadas sobre percepções do usuário na rede para tentar explicar um pouquinho por que eu considero essa perspectiva de consentimento em especial informado absolutamente irrealista em primeiro lugar eu acho que aí eu vou remeter um estudo feito em 2008 em que a ideia é que duas pesquisadoras norte-americanas tentaram pautar ali quanto tempo demoraria para elas nos sites que elas visitam cotidianamente para elas lerem todos os termos e condições de serviço pautados ali nos serviços que elas usam cotidianamente e-mails e tantos outros e as políticas de privacidade das empresas que fornecem esse serviço e elas fizeram um cálculo ali em 2008 que demoraria 244 horas para elas darem conta da leitura de um documento repleto de jargões jurídicos para que elas efetivamente pudessem se informar a respeito de um como se daria a coleta quais eram as características do serviço em alguma medida que tipo de tratamento era oferecido ali então quando a gente fala em complexidade a gente pensa bom, será que esse consentimento é informado e a demanda de tempo que a gente exigiria para todos os usuários efetivamente ler esses documentos ela é real? na minha visão ela é absolutamente irreal do ponto de vista dessa primeira ferramenta que a gente poderia ter à nossa disposição num segundo momento a gente pode pensar também num outro tipo de complexidade que é ok se a gente for pensar que tipo de informação a gente tem que ter para efetivamente manifestar o nosso consentimento a pergunta é qual que é o nosso comportamento padrão via de regra eu me coloco dentro do grupo que eu acredito que faça parte da maioria de vocês a gente simplesmente dá o ok porque a gente está ávido para ter acesso àquele serviço então a pergunta é será que na verdade a decisão importante é no momento um em que a gente quer acesso ao serviço ou será que a decisão importante é no momento dois em que eventualmente a gente pode ter qualquer controvérsia ou minimamente ter a segurança que os nossos dados poderão ser acessíveis lá na frente quando a gente está pensando o consentimento como essa ferramenta para garantir a privacidade o que está efetivamente garantindo a privacidade ou em especial o que efetivamente está protegendo os meus dados é esse ato inicial em que eu tenho plena convicção e informação para tomar uma decisão absolutamente complexa ou quando eu precisar por qualquer tipo de controvérsia problema ou conflito que venha aparecer na minha vida eu lá na frente posso me valer de um material bastante vasto ali para verificar como é que os meus dados foram utilizados essa é uma primeira perspectiva e outra é pensar será que nós efetivamente queremos saber no momento um no momento dois obviamente nós queremos saber mas no momento um toda a complexidade de tráfego de onde o nosso dado passa por quem ele passa e quem tem poder sobre esse dado eu sei que obviamente ter a possibilidade de é algo fundamental para a construção de um sistema agora o quanto que nós não estamos mentindo para nós mesmos como sociedade para dizer que efetivamente nós tomamos uma decisão informada no momento um no momento em que nós concordamos com termos e condições de serviço ou num segundo exemplo um pouquinho melhor todos vocês obviamente tem aparelhos celulares muito provavelmente a maior parte de vocês tem ali algum plano de franquia de dados para celular ou eventualmente estão aqui usando o serviço de wi-fi que está sendo oferecido aqui para a sua internet e muitos de vocês quando estão mexendo em aplicações percebem que muitas vezes essas aplicações pedem acesso a recursos do seu telefone celular exemplo ter acesso a sua câmera ou ter acesso a dados da sua lista de contatos ali no seu aparelho celular um estudo da universidade de Salta Hamilton que foi produzido aí em 2005 e que foi descrito por alguns pesquisadores e professores como por exemplo a Susan Landau em 2015 também eles vão eles fizeram um teste que eu acho que é um teste no mínimo engraçado que eles pegaram lá como público o que eles chamaram lá de milênios que são pessoas nascidas a partir de 1982 dizendo bom como é que essas pessoas avaliam hoje alguns instrumentos que eles chamaram instrumentos de notificação e consentimento e aí curiosamente a gente percebe algumas contradições interessantes todos nós temos como ato e esse estudo demonstrou ali por colocar 99 pessoas por um período ali de 3 semanas conversando e vendo efetivamente o que determinados serviços ali fazem com os dados delas e perguntando se elas avaliavam como positivo negativo ou neutro um aspecto central ali desse experimento foi que ele pôde revelar algumas coisas uma delas é uma percepção que eu particularmente não tinha mas eu fiquei impressionado e acho que vale a pena a gente refletir é o fato de você dispor de qualquer empresa dispor de uma política de privacidade para os seus serviços cria imediatamente a confiança de que a empresa está tomando cuidados de segurança e tratamento de dados por exemplo não compartilhando e essa é uma percepção sem a leitura dessa política de privacidade a empresa não necessariamente compartilha os dados com terceiros para grata surpresa no momento seguinte em que essa pergunta foi feita e foi colhida todas as respostas uma coisa que se notou ali naquela ocasião é que mais da metade dos serviços que estavam sendo colocados ali a prova sendo colocados ali para serem perguntados compartilhavam e escreviam ali nas suas políticas de privacidade que compartilhavam os dados coletados com terceiros então a percepção da existência de uma política de privacidade não estava casada com o real texto descritivo da política de privacidade mesmo que a percepção do usuário ao concordar fosse uma percepção ao dizer eu acredito e eu confio que determinadas empresas não estão fazendo algo que eu imaginaria que seria negativo em relação àquele meu dado e qual foi a surpresa ainda mais grata dessa pesquisa que eu achei curiosa ali para se verificar lá uma contradição muito evidente nessa pesquisa ficou muito claro que determinados mecanismos por exemplo tem mais poder ou poder do ponto de vista perceptivo sobre os usuários do que outros exemplo esses usuários esses usuários que estavam ali os 99 que foram objeto ali de uma bateria de perguntas e de testes se diziam um tanto quanto incomodados por receber notificações de acesso dentro de aplicações do seu aparelho celular para que essa aplicação pudesse ter acesso a agenda de contatos ou serviços de câmera dizendo nossa essa aplicação realmente precisa disso e aí quando eles foram questionados ah mas determinado serviço que vocês concordaram com os termos e condições de uso ou com a política de privacidade também faz a mesma coisa ah mas nós tínhamos a percepção que não então eles avaliavam de duas maneiras absolutamente diferentes e a sensação de segurança que eles tinham eram completamente diferentes e aí qual foi uma outra grata surpresa um terceiro instrumento hoje que é muito colocado e muito disseminado do ponto de vista de principalmente de discussão de proteção de dados e coleta de informação todos vocês eu imagino que devem imaginar o que é um cookie cookie tecnologia ali de coleta de dados de registro de informações ali via o seu browser é aquela ideia de você ter obviamente tem cookies muito mais sofisticados do que isso mas é aquela ideia de que você tem um pedacinho ali de arquivo que vai registrando os links que você clica os sites que você visita e tudo mais e a empresa que instalou aquele lá os serviços que tem a possibilidade de ler aquele cookie vão poder coletar esse histórico de navegação que você tem hoje obviamente muito mais sofisticado com uma capacidade de coleta muito maior do que isso qual que foi um aspecto bastante interessante quando perguntados os 99 usuários que eram parte dessa pesquisa e a título ilustrativo 70 deles quando perguntados ah quando você recebe uma notificação sobre a existência de um cookie num site como por exemplo que eles perguntaram lá no site da The Economist que eu por exemplo acesso e tem lá uma notificação em cima do site dizendo nós usamos cookies qual que foi a pergunta que eles fizeram o que vocês acham e como vocês definiriam o uso de cookies por determinados sites 70 pessoas responderam cookies são usados por esses sites para melhorar os serviços e a experiência que nós temos nesses sites e apenas a minoria o restante ali de mais ou menos 15 a 13 eu não me lembro exatamente do número mas era algo nesse sentido disseram que cookies serviam para coleta e posterior tratamento de dados eventualmente inclusive para compartilhamento com terceiros e aí já caminhando para o final da minha fala pensando essa ideia e relativizando essa ideia de consentimento uma das questões que se coloca aqui é o que vale mais a pena do ponto de vista de pensar uma estruturação de um sistema como o nosso hoje que ainda está em construção para proteção de dados nós colocarmos uma confiança muito grande quase como absoluta nesse ato de vontade no momento X em que muito provavelmente nós vamos ali não tomar uma decisão informada ou não ter a dimensão da complexidade pelo qual aquele ato exigiria de nós e confiarmos que essa deve ser vamos dizer assim a toada do nosso sistema jurídico ou criar um conjunto de ferramentas alternativas que ao lado do consentimento porque em nenhum momento eu estou aqui defendendo que o consentimento tem que ser relegado ou a um papel secundário ou simplesmente ser extirpado do sistema eu só acho que o consentimento ele não deve ter o papel que muitas vezes ele tem que é essa celebração da tomada de decisão e do controle por parte do usuário onde eu acho que o usuário pode ter sim um efetivo controle na outra ponta no momento dois no momento em que ele pode por exemplo como o Danilo muito bem se referiu em relação a alguns direitos dos usuários ter a capacidade de retificar informações ter ali a possibilidade de auditar os seus próprios dados ter a possibilidade de consultar os seus dados numa interface amigável para ele que por exemplo sintetize alguns dados por exemplo em gráficos ter a possibilidade de ter uma listagem de empresas as quais ele consegue de forma fácil verificar que o dado dele passou ter a possibilidade de verificar por onde em alguma medida se encontram algumas empresas que fazem parte dessa cadeia de tratamento quem são e eu não vou me adentrar muito nisso quem são data brokers que estão envolvidos nessas cadeias ali de fluxo de informação então no final do dia a minha grande questão em relação ao consentimento e a ideia de que o consentimento tem que ser esse grande ato de vontade que permite com que coleta e tratamento sejam realizados ele não seja o elemento basear que nos traga confiança e segurança para que o nosso sistema em alguma medida ache que ele funciona por essa ponta no final do dia eu me sinto muito mais seguro e acho que o sistema pode funcionar pela ponta pelo momento dois pelo momento em que eu consigo coletar um conjunto de informações tendo em vista um cenário que cada vez mais se complexifica em relação a tratamento de dados e só para dar um exemplo aqui de um dado que a gente tem pesquisado na área médica e que é um dado que eu acho particularmente interessante aí eu termino a minha fala algumas empresas nos Estados Unidos algumas startups nos Estados Unidos e ficou um caso muito famoso ali no começo aliás no final ali da primeira década dos anos 2000 que é o caso de uma empresa que se chama Myriad em que ela descobriu uma informação muito importante para fins de tratamento de câncer de ovário e de mama para mulheres nos Estados Unidos e o que ela descobriu basicamente a empresa descobriu que no cromossomo 17 de todas as mulheres existe a possibilidade destas mulheres apresentarem uma mutação e essa mutação no cromossomo 17 pode aumentar a propensão que em mulheres que não tem essa mutação no cromossomo 17 aumentar de um parâmetro hoje que é de 12 a 13% de probabilidade de mulheres sem a mutação desenvolverem câncer de mama ou câncer de ovário se a mutação é constatada no cromossomo 17 eles verificaram que a probabilidade da mulher desenvolver esse tipo de câncer é de 55% até 70% isso poderia ser uma revolução do ponto de vista diagnóstico e do ponto de vista do tratamento de câncer porque você conseguiria ver mesmo antes de qualquer tipo de sintoma a possibilidade dessas mulheres terem ou não a probabilidade de desenvolver essas doenças o que que imediatamente se pensou naquele momento como você poderia ter um para fins de pesquisa a circulação desse tipo de dado dois se questionou muito na época e ainda se questionou hoje tanto que em 2008 os Estados Unidos criou uma legislação que é a GINA que é uma legislação específica para dados genéticos no campo de saúde em que impediria com que determinados agentes pudessem ter acesso a dados sensíveis no âmbito da saúde e o que que foi criado ali todo um sistema de auditoria e capacidade de você ver quais são protocolos internos da gestão desse dado e quais são principalmente agentes que não poderiam ter acesso de forma nenhuma quem seriam esses agentes por exemplo seguradoras seguradoras no campo de saúde então qual que é uma questão central o consentimento nesse caso e principalmente nas discussões do desenvolvimento dessa legislação no campo genético de proteção de dados dos Estados Unidos que é a GINA não foi concentrada se a mulher que faz parte de um exame que vai verificar se existe a mutação ou não nela no cromossomo 17 o teste não era ah você consentiu ou não que esse dado fosse utilizado para pesquisa ou fosse compartilhado com terceiros não presumiu-se já que esse dado por sua sensibilidade não deveria estar ali disponível para determinadas partes fora dessa relação e mais criou-se todo um sistema ali auditável de circulação desse dado então para terminar a minha fala quando a gente pensa direitos do usuário quando a gente pensa consentimento e quando a gente pensa escala principalmente em transmissões internacionais de dados em alguma medida eu preciso pensar onde nós efetivamente estamos criando ali espaços de segurança a esse usuário eu costumo dizer que o espaço de segurança do usuário e principalmente o espaço em que ele vai se considerar protegido em relação à gestão do dado não está ali na tomada de decisão primeira que ele tem em relação àquele serviço mas via de regra está durante a utilização daquele serviço e está na capacidade dele a qualquer momento conseguir ter acesso aí um acesso facilitado aos dados que se tem sobre ele por isso que eu costumo dizer que o dogma do consentimento não deve ser mais um dogma deve ser ali flexibilizado no sentido de precisamos relaxar um pouquinho mais sobre o consentimento no momento um mas nos concentrar mais nesse momento dois no momento por exemplo de auditoria é isso obrigado boa noite boa noite eu acho já para todos e a todas mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui e queria meio que dando uma sequência ao que já foi dito pelo Danilo e pelo Alexandre comentar o seguinte independentemente de se achar ou se entender que o consentimento ele não pode ter os efeitos que se espera porque na realidade ainda que se fala se fale em consentimento informado expresso etc a gente sabe é verdade o Alexandre deu vários dados aqui a respeito disso que a gente consente sem saber muita coisa ainda que a informação esteja à sua disposição muitas vezes na grande parte das vezes a gente consente sem essa informação ainda que esteja à disposição da gente agora isso significa que a gente possa relativizar e primeiro legalmente não no campo do marco civil da internet de incidência do marco civil da internet é uma exigência expressa e não poderia ser diferente na medida em que o princípio um dos princípios que regem a disciplina do uso da internet no Brasil de acordo com o marco civil da internet é a proteção da privacidade é a proteção dos dados pessoais a ponto de que o artigo oitavo do marco civil estabelece que é condição para o uso da internet no Brasil a proteção da privacidade e da liberdade de expressão que tem uma relação que já foi explorada aqui em outras mesas que não é o caso agora então o que eu quero dizer é o seguinte é importante ainda que exista uma limitação na capacidade de informação do usuário no uso do consentimento é importante que esse direito esteja previsto porque a gente pode querer ler aquilo e se não o indivíduo o consumidor individualmente você tem entidades representativas que tem o poder de ler e de entender e de traduzir a linguagem toda e passar essa informação para o usuário eu também lembrar que o decreto que veio regulamentar o decreto 8.771 que veio regulamentar o marco civil da internet editado agora ele traz ali também regras claras com relação a um desses dados pelos pelos fornecedores de aplicação e de conexão e deixa claro que coisas que de fato terminam por não acontecer e a gente sabe muito bem que está no parágrafo segundo do artigo 13 do decreto dizendo que os dados devem ser excluídos tão logo atingida a finalidade de seu uso e se encerrar o prazo determinado por obrigação legal a gente tem essa informação a gente tem a capacidade então no momento dois como o Alexandre fala aqui de conferir efetivamente se a gente pode exercer esse direito ou não de saber o que de fato está acontecendo com os nossos dados se obrigações que agora estão previstas no decreto de tratamento desses dados de procedimentos de proteção desses dados se eles estão sendo de fato exercidos eu acho que essa é uma preocupação importante e foi importante portanto que o decreto tenha estabelecido um sistema de tratamento do cumprimento das obrigações que estão no marco da internet várias obrigações de neutralidade etc mas também de controle de coleta e tratamento e uso desses dados pessoais nesse sistema eu acho que a gente vai ter que caminhar muito a experiência por exemplo do artigo 19 que já tentou discutir esse tema no âmbito da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e que foi dito que parece que enquanto não tiver uma lei específica de dados pessoais a atuação vai ficar restrita eu tendo a discordar dessa opinião porque o decreto deixa muito claro que a TEL dentro das suas atribuições Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor dentro de suas atribuições CARD dentro de suas atribuições seguindo diretrizes estabelecidas pelo marco civil da internet devem atuar na ação de condutas que violem direitos que estejam estabelecidos pelo marco civil da internet e obviamente também a CINACOM deve atuar quando no momento de obter consentimento para utilização de dados as empresas se utilizem como é muito comum acontecer de práticas abusivas nos termos de vários incisos que estão no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor então por exemplo quando a empresa condiciona o fornecimento do serviço a você concordar que você vai pegar os seus dados e de uma forma bastante ampla concordar que as aplicações acionem a câmera do seu celular acionem o microfone do seu celular que usem os seus dados que possam transferir para terceiros etc e tal o fato de você ter concordado porque para você utilizar aquele serviço é importante isso significa que você não possa questionar que aquele consentimento te impeça de questionar depois uma prática abusiva de tratamento de dados de transferência para terceiros no meu entendimento não com base no código de defesa do consumidor porque se é se está havendo uma prática abusiva existe uma cláusula que seja considerada abusiva de acordo com o código de defesa do consumidor as cláusulas que são abusivas são consideradas de pleno direito e qualquer ato que seja que extrapole aquilo que seja razoável na coleta e tratamento de dados pode ser questionado e a gente pode questionar aí a gente tem um outro problema que também está implicado pelo código de defesa do consumidor que é a garantia que é o direito básico do consumidor de informação ampla que informação a gente tem por exemplo e agora com esse caso do whatsapp passando dados para o facebook alterando a política de privacidade quais dados por exemplo aqui alguém tem certeza pode dizer com certeza o que é considerado hoje pelo whatsapp e pelo facebook o que que eles qualificam como metadados o que que eles criptografam o que que não criptografam o que que vão passar do whatsapp para o facebook enfim eu acho que falta bastante informação inclusive para a gente poder dizer que o consentimento não só na hora você não vai ler aquilo tudo mas tem uma cultura de informação de quais informações que na verdade vão ser utilizadas como que isso se dá para quem que se vai passar para a gente poder dizer se esse consentimento tem um efeito x ou y e se é ilegal a prática do fornecedor ou se não é agora se nós não tivermos um sistema de controle né porque são questões técnicas e de bastante e bastante difíceis de serem controladas pelo usuário eu acho que daí não tem efetividade para todos esses direitos que estão previstos no marco civil que estão previstos nos projetos de lei de proteção de dados pessoais que estão agora em debate na Câmara Federal e não adianta a gente chegar no órgão público como a Senacol e dizer olha a gente quer discutir a questão da proteção de dados pessoais e o órgão meio que escorregar e tirar e se omitir de atuar e aí também a gente insistir que no projeto de lei nos projetos de lei que estão para vir que a referência ao órgão de controle não seja genérica como está mas que se especifique se faça um esforço para se prever pelo menos linha gerais de que qual seria o órgão que estrutura se seria autarquia se seria um departamento dentro da Secretaria de Defesa do Consumidor se seria a coordenação de órgãos do poder público para atuar na proteção desses dados pessoais na verificação de se esses dados pessoais estão sendo respeitados ou não e eu acho que sem tudo isso sem esse a implementação de todos esses instrumentos a gente não pode falar que o consentimento vai ser suficiente ainda que eu acho que ele seja necessário mas a gente precisa criar uma cultura de informação maior com base no Consumidor para que a gente possa dizer que esse consentimento é válido e vincular o consumidor e o fornecedor reconhecer alguma força vinculante nesse ato porque hoje da forma como as coisas acontecem eu acho que o consentimento não cria tantas obrigações para o usuário quando ele consente e nem cria porque falta informação para a gente tantas obrigações também para as empresas por isso que a gente passa pelos problemas todos que a gente tem acho que eram essas as considerações e muito obrigado a gente fica à disposição para conversar gente vamos abrir para a pergunta agora boa noite meu nome é Danilo é o seguinte sempre que se fala de proteção de dados a gente vê muito falando de proteção de dados de pessoa natural e na maioria das vezes relacionado com a privacidade eu penso se esses conceitos de proteção de dados eles também seriam aplicáveis aos dados das pessoas jurídicas pensando inclusive que elas utilizam de todos esses serviços e os dados dela se violar de alguma maneira poderiam influenciar em um âmbito maior porque dizem respeito a transações comerciais a dados de funcionários de clientes que se esses conceitos se aplicam e se não se aplicam de que forma os dados da pessoa jurídica poderiam ser protegidos por um projeto de lei ou de conforme essa pergunta Bom minha pergunta não vai muito distante do que você colocou não eu queria só colocar o seguinte qual seria a avaliação de vocês em relação ao projeto de proteção de dados no aspecto concorrencial antes eu tinha uma visão de tutela de dados privacidade muito ligada a questão da relação de consumo de uma hora para a outra eu comecei a abrir um pouco mais a cabeça e vi que também tem um aspecto muito importante talvez não vou nem colocar em ordem de grandeza mas é tão relevante quanto o aspecto concorrencial as pessoas como já falou podem utilizar isso para fazer uma diferença concorrencial no mercado então essa agência proposta as duas perguntas esse projeto você acha que está contemplando suficientemente bem esse aspecto também e essa agência talvez também teria alçada para lidar quando os problemas fossem emergentes em decorrência disso ou a gente teria que retornar para o Cade alguma coisa assim quando isso eventualmente surgir porque nós sabemos que é o petróleo da internet então só que o viés tem tanto deputado do consumidor quanto no aspecto concorrencial vocês falaram muito sobre a questão da flexibilidade o segundo palestrante principalmente na questão da UFR o Alexandre de Moraes da Rosa ele vem falando sobre muito sobre a questão da teoria dos jogos e ele vem bastante o Aurílio Lopes Júnior ele vem batendo bastante sobre a questão do processo penal da parte da constituição mesmo que a gente está o código penal ele está ultrapassado e essas questões das novas leis e a questão da criptografia principalmente aqui a questão do Túlio Viana ele inclusive defendeu na UFR a tese dele e ele já batia sobre a questão da criptografia e falava que essa questão do judiciário é só em última instância que ele deveria intervir então como que você coloca essa questão da criptografia eu não sei se você conhece a história do Túlio e ele falava que essas questões das câmeras de segurança como ela viria entrar que a gente viveria a verdadeira matrix e hoje a gente vê principalmente aqui em BH essas câmeras de segurança para tudo quanto é lado o Google entrando como que você vê que essa questão da transparência pública opacidade privada que a gente vem vivendo hoje a gente vamos reunir de três em três e aí depois a gente abre para mais três perguntas pode ser Oi eu vou começar a responder pedindo desculpa porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho que tem um voo nove e meia o aeroporto não é tão perto acho que as duas primeiras perguntas realmente tinham a ver o Danilo e o Alexandre uma resposta genérica é que os dois projetos de produção de dados que estão tramitando tratam de dados de pessoas naturais mas mais do que isso eles foram idealizados pensando na proteção da pessoa natural os direitos que estão ali presentes as métricas de prazos a metodologia os princípios foram arquitetários esculpidos para a tutela da pessoa natural isso por quê porque resolveu se dar uma banana a pessoa jurídica ela que se vir não é bem isso a pessoa jurídica bom primeiro ela tem personalidade jurídica como o Francisco Guaduano falava Deus criou o homem e o homem invejoso da capacidade de Deus criou a pessoa jurídica a sua imagem de semelhança mas não é bem assim a pessoa jurídica extremamente necessária na nossa vida jurídica como é necessário ela tem necessidades próprias e não se a tutela da sua personalidade não se confunde com a tutela da personalidade da pessoa natural e em muitos aspectos em relação confidencialidade segredo os dados da pessoa jurídica já se encontram protegidos por estatutos próprios especializados o segredo comercial adere a ela financeiro fiscal todos aderem a ela há outras sistemáticas que talvez sejam mais adequadas à proteção de dados da pessoa jurídica se são suficientes não estudo no qual eu devo ser com afinco provavelmente não são como nada é perfeito no mundo mas eu acredito isso eu acredito que a metodologia para avançar nesse sentido não é a extensão da proteção da desaperção natural acriticamente para a pessoa jurídica porque seria tratar com um instrumental completamente desadequado e que muito provavelmente iria enfrentar enormes resistências por parte do mercado em primeiro lugar eles teriam uma sem falar que aí esses 10 anos vão virar tendem ao infinito sem falar nisso e não é normal que isso aconteça poucos países fizeram isso quando fizeram como a Argentina perdoa se tem algum argentino aqui talvez foi mais por engano do que por a minha vontade porque não se aplica na prática na prática cotidiana a lei de proteção de dados argentina não é uma coisa comum aplicar a pessoa jurídica ainda que a lei abra essa possibilidade e outros poucos países que fogem um pouco da tendência isso também aconteceu os dados desculpa acho que eu também peguei duas coisas bom, primeiro em relação a dados cadastrais todos os dados que se refere a uma pessoa são dados pessoais dados cadastrais como algumas tendências algumas tentativas pedidos para eximir dados cadastrais outras categorias de dados da aplicação da lei não sei alguns dados podem ter um regime específico mas dizer que um dado cadastral não é um dado pessoal é ir contra toda a base dogmática e conceitual de dados pessoais dados cadastrais são dados pessoais muito embora em algumas circunstâncias pode haver uma flexibilidade maior de tratamento o grande problema é confundir dado pessoal com dado secreto e dado privado não é o dado pessoal pode ser um dado de acesso público sei lá se uma pessoa casada ou não esse dado é um dado pessoal mas não o dado que ela pode guardar para ela em sociedade ele está no registro civil titularidade do imóvel os direitos reais sobre imóveis no Brasil são dado público eu não posso contratar a partir de uma lei de proteção de dados oficial ou registro de imóveis por favor não forneça mais essa informação porque é minha privacidade inclui os meus três apartamentos não é um caso em relação a concorrência há problemas potenciais claro o direito concorrencial cada vez aparece com mais mais ênfase hoje em dia muito se fala que estamos no momento que as grandes empresas de tecnologia paradas de inovar estão se consolidando talvez isso aconteça não sou economista nem quanto menos sei o futuro para saber mas o fato é que as cinco grandes já são grandes faz tempo e outras grandes não estão subindo tanto e uma das hipóteses para isso que está acontecendo é o fato de elas estarem sentadas numa montanha de dados pessoais tão grande que elas conseguem prever o que vai acontecer com elas e com os outros do jeito que as outras conseguem isso é um problema de dados pessoais mas também um problema concorrencial é um problema que alguns reguladores por vários motivos já estão enfocando com certos olhos mais cuidadosos a ideia de por exemplo quebrar a Google e mais de uma empresa na Europa tem a ver em última análise com uma ideia de que a posição dominante dela em relação ao conhecimento dos consumidores impede que outras cresçam tanto que elas vão comprando quem vai crescendo muito mas isso é mera especulação quanto a isso minha pelo menos na minha parte mas baseado em alguma coisa mas o fato é que o direito concorrencial está cada vez mais atento a isso inclusive no Brasil onde por exemplo um dos temas entre todos os outros é sobre a criação do novo birô de crédito como que ele vai se colocar no mercado no mercado de proteção ao crédito de cadastro positivo crédito escolar é um mercado competitivo então há uma nova iniciativa de criação do birô de crédito que está sendo analisada com base inclusive no potencial dos dados pessoais sob a ótica concorrência mas eu não acho pessoalmente eu e o Danilo que isso é um tema que não singe a proteção dos dados pessoais ele tem que ser tratado pelos especialistas da área do direito de concorrência dos tribunais concorrenciais que tem a sua métrica metodologia para isso e não teria um vácuo não teria um vácuo a competência já é da legislação antitrust aí outra coisa aí sim se atrasa a lei mais 10 anos porque não é normal às vezes proteção de dados não trata de aspectos concorrenciais é eu talvez mas eu não sei se é o caso de fazer isso agora ou é o caso de esperar a maturação natural dos órgãos antitrust e eventualmente partir deles essa iniciativa por outro lado eu respondo o trabalho para você fazer o mínimo já é tão grande que até a big data tenta se embarcar mas são aspectos aí o que a gente tem na verdade aí eu acho que vale a pena para a gente refletir apenas sobre o tema do ponto de vista de competência não é uma questão porque o CAD tem muito bem estabelecido que ele seria vamos dizer assim a entidade que cuidaria desse tipo de problema eu acho que a gente precisa cindir esse problema em dois um controle de estrutura de mercado então pensar muito na fala do Danilo que há um problema real hoje que está sendo travado na União Europeia por exemplo mas que cada vez mais vai se colocar que é o tamanho e a complementariedade dos serviços que utilizam dados de grandes empresas de tecnologia da informação e isso do ponto de vista de controle de estrutura de mercado atos de concentração e a gente vê a torta direito ali por exemplo quando o Facebook comprou o WhatsApp comprou por tantos bilhões acho que na época 19 bilhões e outras compras que a gente vem vendo e formando uma cadeia que pode ser ou verticalizada ou horizontalizada a gente percebe que aí o ferramental de análise dessas operações em que o principal ativo é dado quando na verdade a gente pensa tradicionalmente a defesa da concorrência que são ativos muitas vezes físicos muitas vezes com determinadas características com portarias que tem todo um procedimento lá de análise de prospecção dos efeitos dali dois anos e tudo mais esse ferramental eu acho que para a tecnologia da informação está um pouco antigo e ele se mostra e é uma percepção absolutamente minha e pessoal ele é um ferramental que as entidades de defesa da concorrência mesmo depois da reforma que a gente teve ali em 2012 com a nova lei a gente vai precisar adequar do ponto de vista de controle de estruturas hoje de empresas de tecnologia da informação outro que eu acho que a gente também tem problemas represão de condutas anticompetitivas que é por exemplo quando a gente vai falar de formação de cartel outras condutas que prejudicam a concorrência pelos seus atos isso também eu acho que a gente tem muita dificuldade de verificar como estratégias comerciais e reformulações de produto que vem sobre o discurso de inovação e empreendedorismo podem sim ser encarados como condutas anticompetitivas e isso a gente tem um cardápio bem variado de casos também lá na União Europeia e alguns que começam timidamente aqui um exemplo deles que não ganhou muita escala aqui no Brasil foi um caso envolvendo o Buscapé e Google e aí foi um caso que não ganhou grande escala mas foi um dos poucos casos que surgiu ali em repressão de condutas ainda não então quando a gente pensar em termos concorrenciais é um desafio brutal a gente pensar a utilização de dados nesses contextos porque eu acho que o ferramental tradicional fez da concorrência não está adequado para isso agora do ponto de vista de uma lei de proteção de dados eu acho que no máximo ela tem que se resguardar dizendo olha não vou entrar em conflito com a entidade que por excelência é competente mesmo que ela tenha um problemão ali na frente para resolver e aí tem toda uma questão da teoria das essential facilities que cada vez mais se aplica no âmbito de big data que são as infraestruturas essenciais por exemplo para você poder entrar numa cadeia de serviços ou de produção de produtos aos quais às vezes uma só empresa vai ter total controle dessa cadeia e essa é uma questão para as entidades de defesa concorrência desculpa Flávia não sei se você só queria dizer que os dados são a quantidade de dados que uma empresa consegue coletar são consequência da prática comercial e de como o mercado se organiza então por exemplo o CARD agora está investigando tem um procedimento aberto para investigar a prática do zero rating que é uma prática concentradora porque junta as grandes empresas fornecedoras de aplicação e conteúdo com as grandes fornecedoras de conexão verticalizam e aí você cria uma barreira que é difícil de ser transposta por outras empresas mas eu acho que isso é uma questão concorrencial de regulatória como é que vai se regular como é que se vai concluir a respeito da regularidade ou não das práticas de zero rating por exemplo mas que o efeito disso é a possibilidade de essas empresas terem recolher muitos dados pessoais mas eu acho que a solução não é pela lei de proteção de dados pessoais é pela no que diz respeito a privacidade das empresas tem lei de proteção lei de propriedade industrial lei de defesa da concorrência enfim eu acho que tem todo um arcabouço que protege essas empresas e que a solução para impedir isso é regulatória de outros campos e não propriamente no campo da privacidade da proteção de dados pessoais deixa eu na verdade só aproveitar aqui para responder uma pergunta a sua pergunta que é é uma pergunta muito complexa para a gente dar conta de todas as dimensões dela porque ela diz respeito de algumas práticas hoje que extrapolam até o nosso campo de visão do ponto de vista de pesquisa por exemplo eu tive a oportunidade de ano passado a verificar como determinadas autoridades de segurança pública no Reino Unido utilizam dados de câmeras de segurança e de câmeras que não precisam ser necessariamente associadas à segurança e pela lei de proteção de dados ali do Reino Unido eles têm condições de ter acesso àqueles dados para algumas finalidades que são colocadas ali obviamente sob objeto de vamos dizer assim controle por parte dessa regulação qual foi a minha grata surpresa ali tendo a oportunidade de entender como eles usam esse tipo de informação eles tinham lá uma clareza muito evidente para todos eles de que para fins de segurança pública por exemplo e o caso que eles apresentaram para a gente foi o caso da Olimpíada em que eles tinham ali uma associação entre dados que eles coletavam e eles faziam uma análise ali muito comum do ponto de vista de dados que é uma análise de sentimento e eles tinham acesso ali a toda a base de dados do Twitter em tempo real então todos os usuários ali que tinham como default a possibilidade de compartilhar dados com o Twitter de geolocalização e publicavam ali tweets com determinadas hashtags e que passavam por câmeras de segurança ali que tinham a possibilidade de serem compartilhadas com autoridades de segurança eles demonstravam lá que eles conseguiam criar grandes cenários com um delay bem pequenininho com um atraso bem pequenininho ali de alguns segundos eventualmente a depender da conexão um ou outro minuto eles tinham condições de criar em tempo real mapas de risco na cidade de Londres ali para verificar possíveis incidentes eles falavam que eles usavam isso inclusive relacionado a incidentes com torcidas organizadas lá e continuam usando isso corriqueiramente qual que é uma questão muito séria lá eles têm todo um modelo que foi pensado para o bem e para o mal em que está muito claro o fluxo da informação está muito claro quem vai ter acesso a essa informação e que cuidados tem que tomar por mais que às vezes a gente possa discordar por exemplo se autoridades de segurança efetivamente precisariam da extensão das informações que eles têm a grande questão é que aqui no Brasil mesmo com todo o panorama que o Danilo mencionou mesmo com todos os cuidados que a Flávia mencionou eu não vejo esse conjunto de distribuição de competências para dados como esse eu não vejo mecanismos de proteção para o usuário hoje que vai ser objeto dessas captações de informação e eu não vejo hoje determinações claras para empresas que a gente poderia dizer que são provedores de aplicação se a gente for usar a dicção ali do marco civil na internet eu não vejo um ambiente de segurança suficiente para fazer com que a gente saiba exatamente que dados de câmeras de segurança dados e análises sentimentais por exemplo de aplicações como o Twitter dados relacionados em que não são dados diretos nossos mas nós estamos ali no fundo de uma foto de um vídeo que não tem nada a ver conosco mas pelo simples fato de nós estarmos ali podemos ser objeto também de alguma coleta de dados por exemplo e agora que a gente tem cada vez mais se debruçado nisso dados por exemplo que daqui a pouco vão ser os dados biométricos que vão ser sim utilizados para fins de perseguição criminal então o grande desafio hoje pelo menos para mim é que o caminho para identificar quais são as regras jurídicas aplicáveis que vão construir o nosso sistema de proteção ainda estão completamente incompletos na minha visão ainda não nos permitem ter segurança sobre por onde trafegam os dados do ponto de vista público e como esses dados vão ser utilizados tanto que por exemplo na fala da parte da manhã do Marcel uma das coisas que me impressionou profundamente eu já encerro a minha fala aqui foi um pedido que foi recebido pelo Google que é eu quero que você me passe todos os dados celulares do Android num raio ali de dois quilômetros no local tal porque na ocasião ele estava investigando ali a ocorrência de um estupro e aí qual que era a ideia naquele raio tinha mais ou menos mais do que 50 pessoas que deveriam ali ter os seus dados cedidos para fins de perseguição criminal e que em alguma medida iam passar por uma triagem ali de alguém que eu não vejo competência expressa para ter acesso a esses dados então no final das contas o cenário que a gente tem é um cenário de incerteza é um cenário que a gente não sabe quem tem que ter acesso a esses determinados dados gente, a gente está com o horário bastante limitado vou abrir para mais duas perguntas tem mais alguém querendo fazer alguma questão? não? Odélio? e depois a gente vai fazer um breve intervalo de apenas cinco minutos para iniciar o último painel de hoje Oi acho que uma pergunta é mais para a Flávia não sei se vai saber responder como é que você se enxerga na câmera alguma movimentação em relação a como a autoridade de proteção de dados no Brasil vai se efetivar? porque quando eu penso eu fico um pouco preocupado nesse contexto da PEC de corte de gastos que a gente passa e a gente passa e fica postergando essa autoridade e para mim ela tem um papel fundamental por mais que tenha vários percalços como a Europa tem e tal eu quero a opinião nesse sentido a nossa opinião a gente que tem acompanhado o sentimento é de que nesse ponto a lei vai sair assim por causa de todas as restrições que a gente tem hoje a crise as dificuldades que o Estado tem de manter determinadas funções porém se você quer um ambiente seguro se nós sociedade queremos um ambiente seguro se hoje a falta de uma lei de proteção de dados pessoais e também de uma estrutura que dê suporte de fato a esses direitos a gente precisa necessariamente ter um órgão de proteção de dados pessoais tanto é assim que agora em setembro várias empresas se juntaram a Brascom a Abramete enfim dezenas de empresas se juntaram e fizeram um manifesto a respeito de vários aspectos que estão contemplados pelo projeto de lei de proteção de dados pessoais e uma das coisas que eles falam é que eles querem é lógico os agentes financeiros também querem para garantir alguma segurança jurídica que exista uma autoridade competente regulamentada com poderes definidos específicos para fiscalizar e regular essa atividade para não correr o risco por exemplo de acontecer o que está acontecendo com esses bloqueios de Facebook ou seja de a gente ficar na mão do judiciário que infelizmente está ainda precisando evoluir na cultura da tecnologia da compreensão de todas essas questões então se a gente quer progredir socialmente economicamente só fazer a lei de proteção de dados pessoais não vai adiantar a gente vai ter que convencer os parlamentares e fazer um trabalho forte para que a gente tenha obrigatoriamente seja uma agência reguladora nos modos como por exemplo tem na Espanha mas que a gente tenha alguma estrutura para garantir tudo isso apenas rapidamente complementando aqui um dos aspectos que eu também acho absolutamente relevante que não se modificou ali nas propostas nos projetos de lei mencionados pelo Danilo é por exemplo a utilização de uma tecnologia que denotasse a criação de uma agência independente muitas vezes se colocava órgão competente por exemplo como essa agência de proteção de dados e outro aspecto que não era tão trabalhado ali nos projetos era qual que seria a composição dessa agência quer dizer a gente quer um modelo que eu acho absolutamente importante para esse tipo de discussão que é o modelo multissetorial a gente quer representantes por exemplo da sociedade nesse órgão ou vai ser um órgão com uma indicação política direta por exemplo quer dizer tem algumas discussões que a gente precisa fazer em relação a esse órgão que vão dizer um respeito a que tipo de proteção a gente efetivamente vai ter no final das contas e que obrigatoriamente tem que estar na lei não só dizer o seguinte não adianta dizer assim como está no projeto órgão competente órgão competente 500 vezes porque a gente sabe que pelas regras da administração pública para você criar o organismo você tem que ter uma previsão legal então não adianta dizer assim depois a gente faz depois a gente faz não vai fazer tem que fazer agora e as coisas virem juntas parece que tem mais uma última pergunta isso na verdade eu vou tentar relacionar um tema com duas perguntas mas meu objetivo meu nome é Rodolfo eu sou professor da faculdade de políticas públicas da UENG não sou do direito trabalho sou estudado de sociologia e trabalho na interface com a tecnologia na verdade eu queria que vocês comentassem já pensando do ponto de vista do não do consumidor mas do cidadão quando o cidadão nos portais do governo a gente tem vários espaços de cadastro de dados pessoais então eu acompanho um esforço no Ministério da Cultura inclusive um esforço que surgiu a nível regional no Rio Grande do Sul no caso de criar um cadastro único para a cultura por exemplo para os gestores culturais o ID da Cultura não sei se um de vocês acompanhou não sei como está agora mas foi um modelo que por um lado fornecia informações para o governo por outro facilitava a validação dos dados e também o registro em diferentes fontes e cruzamento de informações como é que vocês veem isso do ponto de vista também da privacidade de dados e por outro lado como os governos poderiam também se beneficiar com acesso a dados de empresas então no caso estou levando em conta por exemplo a recomendação do Uber em São Paulo em que o grande é uma das coisas que foi colocada na lei eu não conheço a lei exatamente mas o Uber deveria fornecer dados que podem ser em tempo real para a prefeitura e quanto isso poderia contribuir para a gestão pública não só do trânsito mas não sei que a pergunta é um pouco complexa mas só para provocar também um pouco entender também esse lugar porque esse lugar do cidadão não só o consumidor mas dados privados do cidadão e ao mesmo tempo o quanto as empresas se utilizando dos nossos dados privados quando elas também não deveriam ter uma obrigação pública de fornecer esses dados para um bem público um bem coletivo eu acho que a gente tem que tomar cuidado primeiro com relação a dados recolhidos pelo governo federal agora há poucos meses foi editado um decreto tratando transferência de dados entre órgãos da administração pública federal ah isso é bom eu não sei seria bom se a gente já tivesse uma lei de proteção de dados pessoais onde estivesse muito claro quais os limites para que o poder público pudesse utilizar esses dados aí você fala assim ah mas eu não sei os governos que são os estados os poderes públicos tem que ter as empresas eles têm hoje o volume de dados que tem é absurdo por exemplo todos os cadastros de programa social no Brasil hoje dos principais programas sociais que englobam milhões e milhões de cidadãos isso aí está numa base de dados dos poderes públicos federal estadual municipal o que tratamento eles estão dando para isso ampliar a possibilidade de empresas da área para transferirem dados nossos privados para os poderes públicos sem uma lei de proteção de dados pessoais balizando quais seriam os limites dessa atividade eu acho bastante prejudicial porque o problema hoje não é a falta de dados ao contrário é uma coleta indiscriminada e sem limites desses dados que dependendo de que estado você tenha você pode ter consequências políticas sociais econômicas bastante drásticas então eu acho que a gente tem que ir com cuidado aí e pensar que a gente precisa insistir para ter uma lei de proteção de dados pessoais porque por exemplo o governo federal está começando essa questão da coleta de dados biométricos pela área da saúde que são dados sensíveis como é que vai ser o tratamento desses dados sensíveis pela administração pública federal sem que a gente tenha uma lei de proteção de dados pessoais então essas reflexões eu acho que a gente tem que fazer para não correr para o cidadão não correr mais riscos além daqueles que ele já está exposto legal só para bem brevemente aqui comentar esse tópico são dois aspectos que me saltam aos olhos um deles inclusive tem sido objeto de pesquisa nossa lá na faculdade de direito lá da FGV de São Paulo o primeiro deles é hoje e aí complementando um pouquinho o que a Flávia estava dizendo hoje já existem exemplos públicos de empresas que por meio de um mecanismo jurídico baseado no decreto que a própria Flávia mencionou você tem a possibilidade de ter você empresa privada acesso que eles dizem lá comprar o acesso a sistemas restritos de forma muito sintética por exemplo eu sou a Cetip ou eu sou a Serasa ou eu sou a Boa Vista são empresas que tem ali segmentos de score no caso da Cetip uma das empresas do grupo que tem score de crédito para financiamento de automóvel e nas duas outras que tem score de crédito para o sistema bancário o que elas fazem elas vão em juntas comerciais estaduais e celebram um contrato de aquisição na verdade não é aquisição é de licenciamento a determinados serviços que no frigir dos ovos é acesso ao sistema restrito que vai dar ali todas as informações no caso das juntas comerciais de atos societários no caso ali de financiamento de automóvel da Cetip de dados que você dá compulsoriamente para fins de licenciamento do seu veículo e registro do seu veículo então o que que hoje é um cenário que já está acontecendo e acontecendo sem um quadro legal próprio que seria uma lei de proteção de dados empresas hoje que conseguem comprar e não comprar barato algumas por exemplo pagam 50, 60 mil reais mês para ter acesso a essas bases de dados e conseguem ali ter uma informação um pouquinho mais precisa dessas bases de dados para fins de elaborar os seus produtos e serviços sem passar por qualquer tipo de consentimento quando você vai por exemplo em juntas comerciais você não tem lá um documento específico dizendo você consente a cessão dos seus dados ou o emprego o compartilhamento dos seus dados para fins de utilização de terceiros que vão ali oferecer serviços de score de crédito quando você for pedir um financiamento num banco não existe isso por uma lei de proteção de dados existiria seria obrigatório como o Danilo mencionou muito bem você tem as duas pontas você precisa tanto bancos de dados públicos quanto de bancos de dados privados então assim hoje a gente está num cenário em que a gente não tem assistência de nenhum dispositivo jurídico outro aspecto que também me preocupa e eu encerro aqui há uma coleta da mesma forma do ponto de vista das empresas há uma coleta massiva de dados por parte de governos qual que é a minha grande preocupação por exemplo eu sou de São Paulo e eu tenho estudado muito determinados serviços que são oferecidos pela prefeitura de São Paulo ou em parceria com determinadas empresas como zona azul eletrônica bilhete único e vários outros serviços prontuário eletrônico no campo da saúde principalmente serviços de competência municipal e todos eles a gente está tentando verificar o quanto que a coleta compulsória desses dados pode servir para a formulação de políticas públicas por exemplo de mobilidade urbana e para nossa surpresa o que a gente percebe que via de regra a utilização desses dados tem sido feitas para gerar receita para entidades no âmbito municipal e não tem sido utilizado por exemplo para repensar a orientação por exemplo ou disponibilização de ônibus dentro da malha de oferta de serviços de transporte público no âmbito da cidade que seria talvez o objetivo primeiro para justificar uma coleta compulsória para além por exemplo de você ter banco de dados atualizados e tudo mais então se a gente for cobrar de alguém principalmente de entidades governamentais eu acho que a cobrança tem que ser olha eu não tenho nenhum problema com que esses dados trafeguem aí desde que com determinados protocolos de segurança importantes para a preservação do meu dado mas se é para utilizar o meu dado tenha como uma primeira utilização a utilização dela para fins de formulação de política pública por exemplo de mobilidade urbana eu queria agradecer Alexandre a Flávia o Danilo que teve que sair mais cedo cinco minutos e a gente começa o próximo painel gente obrigado algumas coisas a gente a gente Tchau.